Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje a gente vai discutir aqui, hoje a gente vai descobrir qual a única maneira de enriquecer. Pois é, não é papo clickbait, eu vou mostrar de maneira prática como você pode alcançar esse objetivo de enriquecer. Fechou? Então, bora pra prática. Hoje a gente tá num cenário diferente aqui, né? Vocês viram que a gente tá com duas câmeras. E o porquê disso é para trazer conteúdo de mais qualidade aqui pra vocês. Mas, peraí, por que eu preciso enriquecer? Pode parecer uma pergunta muito boba, mas ela precisa ser dita. Por que você se encontra ainda nesse momento de não enriquecer? Você não alcançou o enriquecimento ainda. Primeira coisa que eu preciso explicar aqui é a parte que a gente vive. No que nós vivemos? Nós vivemos num mundo onde nós somos doutrinados para sermos pessoas básicas, padrões, todas iguais. E quando a gente entra nesse mecanismo, que eu diria que é a Matrix, é meio como se você tivesse, tipo, sido pego pela ratoeira. Porque depois que você entra, você não consegue mais sair também. Porque, sei lá, você consegue um emprego, ok? Ótimo, um emprego muito show, muito bom conseguir um emprego. Mas, às vezes, você começa, sei lá, tá recebendo 10 mil reais. Só que, mano, chega um momento onde suas ambições, os seus custos, eles vão aumentando. E se você não se desgrudar da Matrix, se você não fazer as coisas que nós iremos falar nesse vídeo aqui, que são duas coisas apenas, você precisa saber, você continua na Matrix. Você continua vivendo coisas que você não gostaria. Você, às vezes, tá, tipo, indo atrás apenas do dinheiro. E quando chega o dinheiro, você começa a gastar esse dinheiro e começa a ter outros problemas, mesmo tendo dinheiro. São vários exemplos que a gente pode dar aqui de quem entra nesse caminho da Matrix. E hoje, se você se encontra, ou se você enxerga que você está entrando nesse caminho, hoje você vai sair dele. E você vai encontrar como você pode enriquecer. Tá bom, então bora começar a aula aqui. Primeira coisa que a gente tem que deixar definida aqui, antes de chegar nessas formas de como você enriquecer, é que você não pode vender as suas horas como um CLT. Não estou falando pra você largar o seu emprego, nada disso. Você tem que entender a parte do como. Você não pode vender as suas horas como um CLT. Alguém aqui, ó, eu te pago R$7,00 por hora. Eu vou receber R$8,00 por hora. Eu vou receber R$10,00 por hora. Não pense assim. Você tem que começar a pensar que as suas horas, com as suas horas, você pode criar algo que vale mais do que as horas que você destinou naquilo. Você trabalhou quatro horas em alguma coisa, não vai ser sete vezes quatro. Não vai ter esse negócio do sete vezes, sei lá, R$7,00 por hora, sete vezes... Você ficou dez horas fazendo negócio? Sete vezes dez, R$70,00. Toma aí na sua mão. Não. Você começa a pensar em outros cálculos. A gente vai entender melhor durante a aula aqui. Então é basicamente isso. Não venda as suas horas, que são muito valiosas, que não multiplicam. São únicas. Todo mundo tem as mesmas horas no dia. Você vai usá-las de forma mais inteligente com esses dois passos aqui. E o primeiro deles é vender produtos. O que eu definiria como vender produtos? É você ter uma ideia de como você vai fazer dinheiro. Tenha essa ideia. Como eu vou fazer dinheiro? Pesquisa no YouTube, cara. Como fazer dinheiro na internet? Como fazer dinheiro na feira? Como fazer dinheiro no parque? Como vender? Como no fundo é tudo venda. Você vai ter que vender. Vocês vão entender melhor o que seria esse produto. Eu posso dar alguns exemplos rápidos aqui do que seria um produto. Não precisa necessariamente ser uma boneca. Um copo d'água. Não precisa ser isso. Um tipo de produto que você pode criar, que é uma fonte de renda, um produto nada mais é do que uma fonte de renda, é um canal no YouTube. Um canal no YouTube pode ser o seu produto. Você vai estar destinando as suas horas para editar vídeo, para fazer thumbnail, para postar o vídeo. E aquilo pode te gerar uma receita. E o YouTube não vai te pagar pela hora. Ele vai te pagar pelo resultado que você conseguiu, destinando as suas horas ali naquele projeto. Ele não vai te pagar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Vai demorar para te pagar. Essa é a diferença. Mas você fazendo isso, você vai buscar o enriquecimento. Outro exemplo aqui é uma própria barraquinha de cachorro quente. O que o cara quer? Às vezes ele perdeu o emprego e ele fala, mano, eu sei fazer cachorro quente, vou vender cachorro quente. É isso. E isso é vender o seu próprio produto também. De maneira mais básica, mais simples de você entender. Então, esse é o primeiro passo. Venda um produto, algo que você venda. Tipo, você vai conseguir R$30,00, os R$30,00 não vai passar pelo seu chefe. Ah, vai descontar ali, vai descontar aqui e depois vai chegar em você. Não, os R$30,00 vai cair na sua mão. Você vai ter dinheiro. E aí você vai, pô, eu tenho dinheiro certinho aqui na minha mão, o que eu vou fazer com isso? Então, o primeiro passo para você ter o seu produto, né? Não adianta nada. Beleza, sei como vender, mas como que eu executo? Como que eu faço um produto? A primeira coisa é realmente você buscar ideias de venda. Buscar ideias do que vender. Então, você vai pesquisar vídeo no YouTube, como fazer dinheiro. Você vai perguntar para os seus amigos se já venderam alguma coisa. Você vai estudar mesmo. Você vai abrir as suas redes na internet. Aproveita que você está na internet, estuda o que está dando dinheiro. Normalmente, o pessoal está na internet e a pesquisa. Como fazer dinheiro na internet? Essa é a primeira pesquisa que tem. E aí você vai analisar, né? Todas as formas de você fazer dinheiro. E depois disso, você vai falar, essa daqui, eu gostei mais dessa. Então, eu vou começar por isso. Sei lá, edição de vídeo. Tem como fazer dinheiro com edição de vídeo? Mas sei lá, tem como fazer dinheiro com canal no YouTube. Tem como fazer dinheiro com dropship. Tem como fazer dinheiro vendendo tapioca. É isso, você pesquisa. Primeira coisa, buscar a ideia. Segunda coisa, depois que você tem a ideia, planejar a execução. Como você vai vender aquilo? Como você vai fornecer aquilo? Como você vai fazer aquilo? Basicamente isso. Você vai, tipo, fazer um MVP. Sei lá, você vai vender uma... Um exemplo, vai, uma tapioca. Né, eu gosto desse exemplo. Você vai vender uma tapioca. Tá, a primeira coisa que você vai ter que saber é... Onde você vai comprar essa tapioca? Tá, comprei a tapioca. Custou tanto. Pô, já sei que tem esse processo aqui para ir comprar a tapioca. A batéria-prima do meu produto. Então, você vai, tipo... Ó, eu preciso vender uma tapioca. Como que eu faria para vender uma tapioca? Aí você vai lá, faz a tapioca. Vai até o lugar, compra a tapioca. Faz todo o rolê, uma só vez. E decora, mano. Você fala assim, ó. Tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a execução. A gente fez o planejamento da execução. Agora é executar. Se você, tipo, vai criar realmente essa loja de tapioca. Primeira coisa que você vai fazer, vai vender pela internet. Vai vender no iFood. Cria sua conta no iFood. Cria sua conta no Instagram. Começa a divulgar. Começa a fazer post. Começa a vender. Porque você tá fazendo esses posts, essas coisas aqui, pra vender. Vender o seu produto. Você tá usando uma plataforma, um YouTube, um Instagram, o iFood, pra vender o seu produto que você sabe que você sabe fazer. Agora, eu vou dar exemplos aqui. Essa parte da execução é o nome desse canal. É bora pra prática. É a parte mais legal. E é a mais difícil. É a parte que treina as pessoas. Não tem como você só planejar a sua execução e não executar. Por isso que eu amo empreendedorismo. Porque você não adianta só estudar. Depois que você estudou lá, que é buscar as ideias, você vai ter que estudar o seu planejamento de execução e depois executar. E aí, mano, é bora pra prática. Bora fazer. Então, esse é o primeiro passo pra você enriquecer. Só que existe um segundo passo. O segundo passo, ele é o mais da hora que existe. Mas antes de falar do segundo passo, eu preciso falar dos exemplos do primeiro passo. Dos meus exemplos. Pra vocês entenderem como que eu fiz. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar ideias, certo? Depois planejar a execução e depois executar. O que que eu fiz com a minha loja de quadros? Eu tive uma loja de quadros. Como que eu busquei ideias? Eu comecei a procurar no YouTube mesmo como fazer quadros. Primeira coisa que veio, minha mãe me deu uma ideia assim. Ela não me deu uma ideia. Ela falou, tipo, tô fazendo quadro. Eu falei, mano, por que eu não vou fazer quadro também? Minha mãe já tá fazendo. E aí, eu comecei a pesquisar sobre quadros. Eu queria fazer quadros com moldura. E aí, eu comecei como fazer quadro com moldura. Aí, depois que eu vi como fazer quadro com moldura, eu vi o custo. O custo pra fazer quadro de moldura era muito caro. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar mais e achei os quadros em placa de MDF. E o em placa de MDF é muito mais barato que o de moldura. Então, eu falei, vou começar com placas decorativas, né? Com quadros decorativos em MDF. Aí, eu fui lá, vi lá que, tipo, o custo pra fazer um quadro ia dar seis reais. Pô, tem essa grana pra investir. Eu não sabia fazer quadro. Não sabia. Eu só tive uma ideia. Eu só falei assim, nossa, eu preciso vender alguma coisa. Então, tipo, depois que eu bolei essa ideia, depois que eu estudei, eu comecei a planejar a execução. Então, tipo, eu já fui buscar os preços. Já quem quer me fornecer. Quanto quer custar o frete. Qual que seria o investimento inicial. Como que eu ia vender pro cliente. Eu ia chamar ele no WhatsApp. Eu ia chamar ele no Instagram. E depois, de bolar tudo isso, de fazer os quadros. Eu fiz vários quadros. Eu ficava fazendo quadro e assistindo Shark Tank. Tipo, treinando. Eu falei, MVP. Tipo, ah, eu vou colocar aqui nessa embalagem aqui. Eu vou entregar desse jeito. Planejando como que você vai executar. E depois, executando. Depois, abrindo a conta do Instagram da Break Free. Depois, indo lá pra faculdade vender o quadro lá na frente do mundo. E assim vai. Então, é. Buscar a ideia. No caso, estudar. Planejar a execução. E executar. Você precisa disso pra você enriquecer com venda de produto. Só que existe uma segunda forma. Sabe qual que seria? Pra quem é um bacaco velho aqui do Bora Pra Prática, já manja mais ou menos o que eu vou falar. Ou será que não manja? Vamos ver. Comenta aí embaixo. Quero saber. Qual que é a visão de vocês aqui? A segunda forma de fazer grana aqui. Grana legal. Você vai precisar ser mais maduro pra fazer isso. Que é fornecer serviços. Lembra? A gente ia vender produtos. Agora a gente vai vender serviços. São essas duas formas de vender. Só tem essas duas. Não tem como você fazer outra coisa. Ou você vende produto. Ou você vende serviço. Você vai ver que existem empresas que vendem produtos que são multibilionários. Mas pra quem tá começando, eu acho que pra você conseguir bastante dinheiro, seria com a parte de fornecer serviços. Eu não acho. Eu tenho certeza. Porque é do jeito que a gente faz. Hoje a gente consegue mais dinheiro com serviços. A gente tem os nossos produtos. Mas nós temos os nossos serviços. Um serviço nada mais é do que, sei lá, um contrato. Você fechou um contrato com um cliente que quer o seu serviço, sei lá, de edição de vídeo durante seis meses. E em cada mês ele vai te pagar mil reais. Então você tem um contrato de seis mil reais. Fixo. Contrato. Fechado. Eita lá. Seis mil de grana que vai cair. Essa é a diferença do serviço pro produto. Produto é você, mano. Depende de você. Sei lá. Se você vender cinquenta em um mês. Se você vender cem em um outro. Se você vender cem de cinquenta. Vai aumentando o seu faturamento. Mas pode ser que tenha um mês que você não vende danada. Agora com um serviço, você contratou ali seis meses de um serviço que tem que ter. Vai ter. Então você vai ser pago. E se você consegue uns três serviços desses. Seis mil, seis mil, seis mil. Dezoito mil reais em seis meses. Então três mil reais por mês. Com um serviço. É assim, ó. Estabilidade. Tipo, é um fluxo de caixa. Não é estabilidade, sim. Mas é tipo um fluxo de caixa. Vai estar entrando. Então isso é serviço. Agora, como fornecer um serviço, né? Como você constrói o seu serviço pra você vender? Primeira coisa que você tem que fazer é entendendo o que você é bom. Entenda o que você é bom. E se você não é bom em nada, estude o que você pode ser bom. Sabe no que você vai ser bom? Quando você estiver lá estudando, você vai ver o que você mais vai gostar. Tem que pensar assim, ó. Nossa, mano. Se eu fizesse isso aqui. Se eu ainda ganhasse dinheiro com isso aqui. Ia ser show. Basicamente isso. Ter uma habilidade. Ou criar essa habilidade. Você precisa dessa habilidade. Pra vender. Eu dei exemplos aqui como edição de vídeo. Mas pode ser, sei lá. Fazer tapioca. Fazer um quadro. Sei lá. Trocar uma peça de um carro. Sabe? Trocar peça de computador. Tenta ver realmente o que você é bom e o que você gosta. Tá? Se você quiser realmente ganhar dinheiro mais rápido. Faça o que você é bom. Mesmo você não gostando. E já buscando você fazer dinheiro com o que você realmente gosta. Só que não basta você ser bom em algo. Ou você estudar realmente o que você quer. Você tem que entender o mercado. Não adianta nada você... Qual que era o exemplo? Pela datilografia. Mano, eu sou bom em datilografia. Ótimo. Parabéns. Mas e o mercado? Quem tá precisando do seu serviço? Provavelmente ninguém. Então, você tem que analisar o mercado. Você fala assim. Não, eu sou bom em edição de vídeo. Tá, aí você começa a estudar o mercado de edição de vídeo. O que você vai descobrir estudando o mercado? Você vai descobrir os seus concorrentes. E quando você descobre os seus concorrentes, o que você olha? Você não fica tipo. Nossa, eu tenho que competir com esse cara. Não, você fala assim. Como que ele tá fazendo? E o bom de você achar concorrentes é que você tá entrando no mercado validado. Porque é um mercado onde as pessoas já estão conscientes que existe um problema. Ó, preciso de editores de vídeo. Então, tem empresas ali que estão ganhando dinheiro com isso. Então, você pode ganhar dinheiro também. Analise o quanto dessas empresas estão no mercado também. Adianta você entrar no mercado que é tipo. Mano, só tem empresa gigante. Empresa tipo. Amazon, Magazine Luiza. Você não vai entrar tipo já querendo meter o louco com essas empresas. Tenta fazer algo que seja mais exclusivo seu. Um pouco mais nichado, mas ainda que tenha concorrentes. Outra coisa que você vai aprender estudando o mercado vai ser os seus clientes. Saber quem pode te contratar. Quem pode te contratar. Quem tá precisando de edição de vídeo. Quem tá precisando de um mecânico. Quem tá precisando de tal coisa. É isso. Então, essas duas coisas aqui primeiro. Saiba o que você é bom ou o que você quer ficar bom. E entenda a demanda dessa skill no mercado. Desse algo que você é bom. E terceiro ponto. Buscar os clientes. Como você vai entrar em contato com esses clientes? Pelo Instagram? Pelo Facebook? Achando essa pessoa em algum lugar? Pô, ela mora próximo dessa região. Eu vou ficar ali perto. Vou torcer pra um dia eu encontrar essa pessoa e falar a minha ideia. Pode ser. O ideal é você saber como você vai buscar. Ah, eu vou me conectar com aquela pessoa ali. Porque essa pessoa conhece aquela ali. Então, eu vou bolar uma estratégia pra me conectar com aquela pessoa. E naturalmente, eu ser recomendado. Estratégias. Você vai ter que decidir como você vai buscar esses clientes. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, fique à vontade. Comenta aí embaixo. Quem sabe a gente traga aqui pro Bora Pra Prática. Galera, esse vídeo poderia finalizar aqui. Mas eu vou deixar um bônus. Porque não adianta você... Ó, busquei o cliente, peguei o cliente. Ok, tô com o cliente. Existe algo que é muito mais interessante também. Que é a questão de você aumentar o valor do seu serviço. Você conseguir gerar mais valor no seu serviço. Poder cobrar mais. Conseguir clientes maiores. E você pode fazer isso tanto com a qualidade do seu serviço, quanto a quantidade. Isso é uma ótima forma de ganhar muito dinheiro. E eu vou dar exemplos aqui. Agora, chegou numa parte que eu preciso dar exemplos de como que eu fiz cada processo. O que que eu era bom? Sabe o que que eu sou bom? Eu sou bom em criar canal no YouTube. A produzir conteúdo. É isso que eu sou bom. Sou bom nisso. Eu já fiz isso desde moleque. O que que eu fiz depois? Eu tive que analisar o mercado. Então, eu criei meus canais de cortes. Criei o Velcrox e o Cortes Bilionários. Dois tipos de canais iguais. Quase o mesmo processo. São canais de cortes. Canais de melhores momentos. Então, eu comecei a analisar pra quem eu poderia vender esse serviço. O primeiro que veio foi o Lutz. Eu conheci o Lutz. O Lutz, ele tinha um canal de corte. Ele tinha um canal igual o meu. Igual, o mesmo processo. Só que o nosso processo era mais rápido. Sabe? A gente focou sempre nos processos. Então, eu consegui achar um cliente. Meus concorrentes? Não sei. Não sei quem seriam meus concorrentes. Tipo, as agências. As agências poderiam ser meus concorrentes. Mas não em canal de corte. E sim, editor de vídeo, design, essas coisas. Mas é isso. E quanto paga? Não sei, mano. Nunca... Você já vendeu um canal de corte pra alguém? Vendeu um serviço de canal de corte pra alguém? Você que manda, entendeu? É um serviço único. É um serviço de alto valor. É um serviço específico. Você resolve realmente o problema que a pessoa ali quer. Você entra em contato com a pessoa e descobre o que ela precisa. Que problema ela tem e o que você pode fazer para ajudar ela. Quando você soluciona esse problema da pessoa, ela vai te atribuir com dinheiro. Um monte de coisa. Não só dinheiro, né? Mas isso eu posso falar em outros vídeos também. Viu só, galera? Que conteúdo da hora. Que conteúdo interessante. Você pode agora começar a pensar em vender seu produto. Vender seu serviço. Você enriquecer, realmente sair da mesmice. Sair dos seus projetos, assim, que você vê que não tá indo pra frente. Ou que você não tá vendo como fazer ele ir pra frente. Tente sair pra esses lados. Vamos fazer dinheiro. O nosso foco aqui é fazer dinheiro. Pra melhorar a nossa vida. Pra gente sair dessa matrix. Pra gente conseguir ter liberdade financeira, liberdade geográfica. Liberdade financeira, cara. Você pode fazer praticamente o que você quiser. Liberdade geográfica, você pode morar em qualquer lugar. Tudo de graça aqui, galera. Tudo de graça. E galera, pra vocês que ficaram até o final, eu preciso passar uma informação aqui muito importante pra vocês. Que vamos lançar nosso curso, né? Nosso curso vai ser sobre serviços. Como fazer muito dinheiro com serviço. É basicamente isso. A forma que a gente mais faz dinheiro hoje em dia é por meio dos clientes. Eu já falei muito aqui sobre isso com vocês. Mas eu vou fazer algo bem construído. Bem interessante com mais informações. Daqui um tempinho. Nos próximos vídeos vocês vão entender melhor que dia vai ser. O que vai ter. Como vai ser. E não se esquece de me seguir lá no Instagram também. Arroba Gabriel Dias BPP. Falou!